Que bala, galera? Eric! 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 Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô? E fala galerinha do YouTube, como é que vocês estão? E hoje, galera, eu estou aqui fazendo mais um vídeo, mais uma live, para mostrar que o evento e o Scott vai estar rolando daqui pouquinhos. Pouquinha hora. Oi, Cauã, de boa? Primão de boa, suavão. Eric, vamos aqui cair na onde, gente? Yacht? Não, tubarão. Ah, papão! É, é, tá bom, eu acho que o barulho tá bom sair lá. Ah, papão! Eu tô fazendo mais uma revista que fica zoando. Quarenta e dois. Tchau. E aí, você está bom... Tchau, tchau. Vamos lá, né? Mas, gente, onde é que vocês estão? Não, 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 já era bem de tudo pra ter uma discussão. Porra, você não falou que apaguei no tubarão? Ah, não, mano. Eu vou quitar. Não, claro que fez eu morrer. Ai. Eu se matei porque eu não dava. Eu tava no tubarão. Porque você não falou é que é pra cair no tubarão. Você não falou é que é pra cair no tubarão. Eu caí. Não sei. Vim. Vou. Fazendo live, live no YouTube, papi, live Fazendo live! Não. Oi! Oi! Vem gente... Vai me vim! Ué, ué, ué Ué, ué, ué Ué, você só pode dizer uma vez sim e uma vez não Você é viado Você é viado É sim ou não? É sim ou não 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 É uma dica, cai na agência Faz o que eu não fiz, cai na agência Tá, ok Aí, causa um daninho no helicóptero Vai passar por cima do let Vai passar por cima do let Cai na agência Causa dano no helicóptero Causa dano no capanga E pega o helicóptero e vaga pro iate O que eu fiz naquela hora, excelente? Você já fez essa missão? Não é ir na agência não, bebê É causada no capanga Você paga na agência Então você já pegou midas? Não é nenhum local não, você tem que fazer nos dois Em dois locais, mano Ô Vitor, 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 vem aqui, vem aqui Gente, vamos, isso é topo a limpar a cidade? Vamos limpar aqui porque eu acho que não tem ninguém pra limpar a cidade Não, mas nós temos isso Não, é nenhum local não Chiffé, chiffé, chiffé Chiffé, chiffé Ai, Midas Matei o Midas? Matei Já sei onde é que está o Midas, já sei Já sei onde é que o Midas está Matei Pegue o Midas, pegue o Midas Lelo, levo, levo, levo Pegue o Midas Não 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 Tem pessoa que pegou o Eliepoto Tem pessoa que pegou o Eliepoto Vem cá, Cleiton, vem cá, Cleiton. Tá chegando. Entra, vem. Vamos lá, é pro iate. Vamos lá pro iate. Moreira, se vem pro iate. Vamos lá pro iate. Vamos lá. Vamos lá pro iate. Eu tô com zero. Aí, depois tem vida, depois tem vida. Aí eu preciso de bala de M4 e de pano. Aí tem alguns anos que eu tô compriado. Só que, Vitor. Ô, Vitor, solta, Vitor. Solta, Vitor. Solta, Vitor. Sai, Eric, mano. Vai cagar. Sai, Eric. Eric, já tá com a posição original. Ô, Vitor, Vitor. Sai. Eu vim, 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 vim. Tá bom. É você que vai fazer? Aqui, você tem que acabar com a gente com a banda. Me dá uma bala, mano, Eric. Me dá bala aí, Eric. Pelo amor de Deus, mano. Me dá bala de... Me dá bala de... Essa bala é de sniper, lindo. Tem cara aqui embaixo. Tem bot aqui embaixo. Vem aqui, 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 ó. Bot tá aqui, ó. Não, não é bot aqui. Tem pessoa aqui em cima. Tá aqui em cima, tá aqui em cima. Vem cá, vem cá. Vai sim. Mano, vou vazar. Vou vazar pra você. Porque os caras tão vazando. Os caras vazando. Já é. Vem pra você. 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 Ah, é que você já está no texto. Vem pra você. Onde estávamos aqui? Onde estávamos aqui? Acertei 95 Ruxa, Ruxa, Ruxa Ô, Eric, tá... Ô, Vitor, tá na sua frente aí, ó Atrás de você Ah, fugiu Vamos atrás, Eric Também tô Bora, bora Eu, eu, eu pego o banana, eu pego o banana Vocês pegam o banana Não, é que eu pego o outro Você pega o outro, você pega o outro e aí o que é uma domina e aí 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 gente é 3 e tem já que atrever e aí Alguém tem um shieldinho? Eu tenho Você pode me dar depois? Eu te dou agora Não, calma, porque eu ainda não... Vou pegar o jump Aí eu vou pegar o jump e eu vou vazar Eu pego, sai! Ah não, mano, sai! Não é o que foi que vi Se eu não falasse, vocês não iam pegar Ah, tá Eu ia pegar sim É que vaza, mano Eu, eu Eu não peguei, eu só peguei chugando Coloca o jump É, não, onde eu tô? Ô, Vitor, é... Vai no caminhão Vitor, vai lá no caminhão É, depois você vai e não tem como Já tem cara Tem cara, tem cara Fugiu Fugiu Fugiu, porque o loot dele deve estar mal bom Ser cara aqui ó Não, mano, vai logo Fugiu Fugiu É, olha, a gente vai touchdown Vou pegar o ar E olha, o que é que eu vou pegar Onde eu vou pegar A gente vai pegar Onde é que eu vou pegar Onde eu vou pegar Onde eu vou pegar E olha, o que é que eu vou pegar Onde eu vou pegar eu tava com zero bala de um lugar não tava com eu tava com 43 agora tá passando cerca de dois tem cara aqui mano toma muito cuidado vai tirando do nada toma cuidado porque tem cara ali ó tem cara lá tem cara lá tem cara lá tem cara lá e vamos pegar todo mundo costa vamos vamo 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 cara sabe jogar mano eu tô com mais nada calma não não me apagou por favor não 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 Me apavorou muito Eu sei o que eu tava falando É, desculpa Eu sei jogar Eu sei jogar Tá bom Vamos jogar Vamos Cair na agência Cair na Yacht primeiro Depois ele vai pra agência Eu vou voltar lá pro lobby Pra colocar B Tá O que fazer na equipe? Ah não, não dá pra ver É, talvez dá Porque é oponente ou é capanga É Então dá pra fazer dupla Acho melhor fazer dupla Acho melhor fazer dupla Acho melhor fazer dupla A gente vai do Yacht A gente limpa tudo do Yacht Depois a gente vai pra agência É, é, é Puxa o Eric O Eric Sai ai do jogo Sai ai do grupo Sai ai do grupo Sai do grupo Vai É Seu É Tchau, tchau. Tchau, tchau.